Olha a maravilha do nosso sertão, sertão da Canafístola, Cariré, Ceará. Olha essa casa como é muito bem cuidada, da família Enoch e Quelemente. Olha aí, bem cuidada, bem assistida, e a gente já foi recebida aqui com excelente calor humano, e agradece a toda essa gente aqui da Canafístola, pela atenção, pela acolhida, pela receptividade. Olha aqui a realidade do sertão da Canafístola, é um povoado, muito agradável, muito bom de se morar. Olha a capelinha ali, Nossa Senhora do Carmo. Opa, que maravilha, rapaz, estou encontrando os familiares aqui do Enoch e Quelemente. Muito bom dia, muito bom dia, gente. Fazendo uma visita aqui à localidade de vocês, estou surpreso aqui com tanta coisa bonita aqui no sertão da Canafístola. A senhora é a matriarca aqui da casa, a dona de tudo? Sou. Oh, que beleza. E essa gente toda, seus filhos? E a minha sobrinha. Sobrinha? Sobrinha. Sobrinha, né? Toda essa gente mora aqui na Canafístola? Não, moro em Fortaleza, aqui em Patiana, como também é. Ah, em Fortaleza, que é a região do Carire, é muito rica, é um sertão maravilhoso, né? E muito agradável de se morar. Quantos anos aproximadamente tem essa sua casa, hein? Quantos anos tem mais ou menos essa casa aqui, Enoch? Porque é muito antiga. Ah, está aqui o seu Enoch, rapaz. Seu Enoch aqui da mercearia, tá bom. Seu Enoch, fazendo uma visita aqui à Canafístola, meu amigo. Muito bom dia. Muito bom dia. Como é que está o seu meio de vida aqui, esse seu comércio? Está funcionando bem? Está bom. Com saúde, já recebe. Com saúde. É engraçado, aqui pertence a Carire, mas tem um trânsito muito rápido aqui para Groaíras, não é? Sim, a trajetória do Rio já é Groaíras. O Rio já é Groaíras. Tá bom, tá bom. Já é Groaíras. É, eu me surpreendo muito, eu venho de Sobral, me desloco sempre de Sobral, venho para essa região porque vejo aqui muitas coisas bonitas. Eu não conhecia depois que comecei a produzir esses vídeos, estou conhecendo tudo e estou bastante feliz. Como é as festas aqui de Nossa Senhora do Carmo, por ocasião dos festejos? É muito animada. No mês de julho tem a movena, aí tem o dia da festa, eles fazem bingo aí, até de boi. Oh, que maravilha. Tem dinheiro aí, dá muita gente. E a senhora tem raiz aqui, mora em Fortaleza, né? Mora em Fortaleza, a minha mãe é irmã dela. Quando é que a senhora vem de Malicuia para vir morar aqui? Aqui já saí. Depois que se vai morar em uma cidade grande, fica difícil voltar para o sertão, né? Não vai morar no interior, é fácil não, né? Eu sei. Tá bom, tá bom. Vamos mostrar aqui mais uma vez aqui. O sertão, maravilhoso. E você, você aqui também está só de visita, né? É. É, que maravilha. Olha aqui como é movimentado. Aqui já deu uma chuvarada boa, não já? Deu, deu uma churrinha até boa. Mas já está precisando mais, não está? Está precisando, que o pessoal não faz, não fizeram nem as plantas. Nem o plantio ainda, né? Tinha que fizer, mas morreu. O que é que a canafista tem de bom para oferecer ao povo? Ela é nada não. Só esse sossego, né? Só essa paz, não é? É, só porque a gente é mais tranquilo. Aqui cedinho a senhora já está no batente. Cinco, seis e meia da manhã já está no batente, né? Cinco horas estou na cozinha fazendo a cozinha. E uma riqueza para vocês é esse rio aqui, bem pertinho do Jucurutu. Tão bom se ele fosse permanente, corresse o ano todo, né? Os anos bons, teve um ano aí cada dia. Deu um dia assim, dentro de casa. Vixe, deu aí, foi? Nós passemos o dia todinho com água aqui, assim, andando dentro de casa. Ah, pois não. A minha mãe morava, mas eu era velhinha, né? E ela estava de cadeira de roda. Aqui os meninos atravessaram com ela na cadeira, levando assim. Lá para uma casa do neto dela, que ficava lá nos altos. Ah, é? Tivemos ela de dentro de casa, as coisas que ela fez para tudo. Os tambor que não tinha, estava seco, não rolando, saía na boca, descia de estrada. Quer dizer que aqui dava para transitar a canoa, não dava? Dava, assim, bem ali na curva, deu para passar de canoa. Ah, certo. Como é o nome da senhora mesmo, não é? É Jovem. Jovem? Jovem. Muita vitalidade, tá bom a senhora? Que maravilha. Pois muita saúde a senhora, muita paz e a toda essa gente aqui da Canafístola, tá bom? Você também. Um abraço. Olha aqui o oitão da casa, da dona jovem. Essa gente maravilhosa. Aqui do sertão de Cariré. Opa! É tão cuidadoso aqui o casal que tem até uns banheirinhos aqui. Deve ter movimento aqui durante o dia, olha. Oh, corra bonita, corra... Olha, as telhinhas novas, casinha muito bem cuidada. Esse amarelo é muito chamativo no sertão. Tá bom? Vamos dar uma caminhadinha até ali para a gente mostrar mais coisas aqui do sertão, da Canafístola Cariré-Ceará. Olha aqui, já bem pertinho da capela. Nossa Senhora do Carmo. E essa casa aqui, olha. Que maravilha. Toda de taipo. Muito bem construída. Muito bem edificada. E na lateral da capela. Aqui é o sertão da Canafístola. Santana Cariré-Ceará. Eita, tá muito longe de Santana aqui. E lá na Santana também tem uma localidade com esse mesmo nome, Canafístola. Olha aí. Ainda tá em edificação. Estou construída agora. Capelinha bonita, viu? Suntuosa. É o santuário do lugar. Você que está vendo o nosso trabalho, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Muitas bênçãos para todos vocês. Olha aquela casinha lá no fundo. Olha aqui o universo rural da Canafístola. Abraço então a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos.